As pessoas foram mantidas sob a pilha de revólveres dentro de um micro-ônibus. Felizmente, pouco antes das 10 da manhã, os dois bandidos se entregaram e os reféns não se feriram. O ponto final da linha Jardim Lídia Santo Amaro virou uma praça de guerra. Tiro você ouviu quando? Ah, nossa! Onde? Não dá nem pra contar. Os tiros foram trocados entre a polícia e três assaltantes em fuga. Eles assaltaram a residência, bateram o carro na saída, um foi preso e os outros dois correram e tomaram o ônibus. Eles já entraram atirando num dos micro-ônibus parados na rua Cerqueira César, no Largo 13, e feriram uma pessoa. O baleado foi o cobrador do micro-ônibus. Segundo testemunhas, ele foi atingido no tiroteio assim que os bandidos chegaram e correu pedindo ajuda. Todo mundo se escondendo aí, tira, todo mundo é lá. Daqui a pouco o menino vem correndo aí, atiraram em mim, me atingiram aqui, socorro, me socorre, hein? Leandro, de 17 anos, foi atingido na perna e socorrido pela polícia militar. Pra também não ser baleado, o motorista do micro-ônibus, Leandro, passou uma hora deitado na calçada. Eu só fiquei esses males aí, de repente pra polícia me confundir com um deles, né? Então, permaneci aí deitado. Eu só vi escorrendo e entrando no anjo da frente. É, os bandidos entraram num segundo micro-ônibus e fizeram oito pessoas reféns. A polícia cercou o veículo. Enquanto um dos bandidos negociava por telefone no fundo do ônibus, o outro, armado, ameaçava os passageiros. Uma refém que disse estar grávida foi libertada poucos minutos depois, em troca de dois coletes à prova de balas. Entre as exigências dos bandidos, estava a presença de um advogado, que assim que chegou, tentou acalmá-los. Pode ficar tranquilo. A integridade de vocês vai ser garantida. Fica sossegado, fica sossegado. Só não me faz besteira, meu. Calma, calma, viu? Não faz mais besteira. Calma que a gente vai resolver isso daí. A polícia trouxe também o terceiro assaltante, preso logo que começou o tiroteio. A intenção era mostrar que ele não estava ferido. Convencidos, os dois bandidos decidiram se entregar. O primeiro saiu com uma das mãos para o alto e com a outra segurava um refém como escudo. O segundo assaltante saiu logo em seguida, da mesma forma. Depois de uma hora de negociação, a polícia sai agora levando os três bandidos. Eles saíram daqui usando coletes à prova de balas. O estado de saúde do cobrador Leandro, de 17 anos, é considerado estável, de acordo com os médicos da Santa Casa de Santo Amaro. A bala atingiu o braço esquerdo do cobrador e ficou alojada na região do tórax, do peito. Por enquanto, a bala não vai ser retirada e Leandro continua em observação.